E não sei mais o que faz esse monte, não só meu Rotepe, mas todos os primogênitos do Egito. Terrível, mestre. Também estou pensando em Pepe. Ele é um pouco como se fosse meu filho, um filho que eu nunca tive e nunca mais terei. Mestre, o Iken foi muito corajoso, né? Será que ele vai ser condenado à morte? Não sei, Silvio. Eu não sei mais nada. Posso te dizer uma coisa? O quê? Não gosto do rei. Ele é um homem tirano, mal, sem coração, completamente maluco. Sabe, meu Rotepe, você pra mim é muito mais do que o herdeiro do trono. Você é o meu neto querido. Eu te amo muito, sabia? Por que isso, vô? Até parece que está se despedindo. O senhor vai pra algum lugar? É que seu avô é assim mesmo. De vez em quando ele tem uns rompantes de emoção. Não tem nada a ver com a praga, tem? Não, meu filho, claro que não. 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 A sua mãe tem toda a razão. Eu sou um velho bobo. Eu me emociono por qualquer coisa. Vai ficar tudo bem. Eu sei que vai ficar tudo bem. Eu sei que vai ficar tudo bem. Algum problema, Pazer? Não, senhor. Estava apenas dando um beijo de boa noite no meu neto. Aliás, durmam bem. Que os deuses os protejam. E que você tenha lindos sonhos. Não se preocupe, meu filho. Eu o protegerei como sempre protegi. Essa noite será uma noite como outra qualquer. E aí, mestre, como foi? Acabo de dar boa noite ao meu neto, Simulti. Talvez seja a última vez que o vejo com vida. Eu tentei. Mas, infelizmente, não está em minhas mãos evitar essa tragédia. Mestre, eu sinto muito. Eu sei que o senhor está arrasado e precisa do meu apoio. Mas é que eu tenho que dar uma saída. Sair? Pra quê? Simulti, vai fazer o quê? Eu vou fazer uma coisa boa e corajosa. Ai, espero que dê certo. Torça por mim. Eu vou torcer, meu amigo. Eu vou torcer.